O que é o Irmão Menor? Saiu o Irmão Menor. A ideia é contornar ele e chegar até o Irmão Maior. Fazer a Via Baden-Paula. Via antiga, clássica, que a gente tá entrando aí por fundo da UPP. Porque antes era meio estranho. É isso aí. Zigue. Parece que saiu da chamina aí agora. Tá entrando ali no... O lancezinho que é um artificial ou um 7A. Chegando. Metade da encheada, mais ou menos. Zigue no cabo. Cabo velho. Já rolou um remendo aí, né? Que pariu. Caralho, a porta é estrangulada aqui, tá ligado? Tá valendo. Feidinho é cega? Oi? Fenda cega? Meteu a peça aí? Metei. Boa. A gente tá aqui agora... O que seria P1 de fato, né? Tá. Acabou que eu parei um pouquinho mais pra baixo. Após o arrasto. Aí aqui tem essa... Esse corredorzão e ali... Parece que é o lance do Valdema. Lance de equilíbrio, um buraco entre o... Então é ali que chega a outra via, né? É, a variante. Ali mesmo. Vou falar pra ver qual é agora. É. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Barou aqui, hein? Zigue aí chegando na P3. P2. Nossa P3 e P2 original. Zigue aí, ó. Beleza. Vai lá. Bada aqui. Bada aqui, isso. É. Nossa, tranquilo. Acho que falta pra descer andando meio no carrinho. É. Aqui o cume do irmão menor. Aqui a gávea. Aqui a gávea. Cume do irmão menor. Aqui o famoso totem da via. Aqui a gávea. Olha como é o caro. Aqui a gávea. Aqui a gávea. É, tá? Olha aí, Júnior, olha aí a selinha. Por quê? Mas sacana, pô, bonito ia ser crise total. Bonito ia ser se fosse crise total, maluco. Pô, essa porra dessa picaretagem desse clube escroço. Zig aí no lance da boa morte. Uma homenagem a ele, então? Qual? Esse lance? Não sei, cara. É. Onde dá pra botar um frente aí bota, beleza, cara? Beleza. Fiziga aí na varação da... Tranquilo. Muito mato, né? Se der pra laçar uma árvore, faz alguma coisa aí, tá? E aqui, grande prêmio, né? Visual do cume do irmão maior. Primeira vez no cume. Minha primeira vez no cume, tá o Zigue ali. Tá uma galera ali, uns franceses. E é isso. Fizemos a Baden Power. Viazinha cansativa. Sua laca infernal, mas valeu. Mais uma aí na ponta. É isso. Se der pra não. Se der pra não. É isso. Se der pra um dos dias, nós vamos lá. E aí, gente. E aí, gente.